Cantora Leia Miranda acabou de responder e eu quero que você fique nesse vídeo até o final Tem algo muito importante a falar contigo nesse vídeo de hoje Já se inscreve, deixa o seu like agora e vem comigo porque a nossa irmã Leia deixou bem claro Acerca do seu posicionamento devido a grandes pronunciamentos que aconteceu nesse último dia Nossa irmã Eleni Miranda, presidente, Davi Neto e sua esposa E a nossa irmã Leia Miranda também não deixou de fora Ela também trouxe o seu posicionamento Eu quero que você acompanhe isso comigo porque, amados, está muito difícil o que a gente está vendo Devido a esse grande acompanhamento de estudos, de teologia O que era pecado e o que é a prática de pecado para muitos Eles usam versículos isolados para praticar tal pecado Mas quando é para corrigir o mesmo pecado, aquele versículo isolado não serve para eles E usa a emergência, usa a teologia, usa a explicação, o contexto e texto para tentar argumentar que estão certo De acordo com o pecado que eles estão praticando Mas a Bíblia deixa claro que eu e condena toda a prática errada E a Eleni Miranda foi questionada e perguntou a ela O que a irmã achou sobre o pronunciamento da diretoria Nós mesmos ficamos felizes Sim, os membros e muitos pastores também Eu amei, concordo com tudo o que foi dito pela nossa presidente Perguntaram a Eleni Miranda o que ela achou da resposta do seu sobrinho E ela falou, não me atinge Estou em outro nível, muito além dessa superficialidade Que ele teima em valorizar tanto Um dia ele cresce Foi a resposta da nossa irmã Leia, a Davi Neto Porque você não é a favor do Regenera Ela não deixou nenhum momento que ela era contra Mas ela deixou bem claro aqui no rodapé Que reprova o modo como isso está sendo feito Deixou a identidade de nossa igreja Deus é amor totalmente distorcida E a outra pergunta Essa é direcionada aos pastores O que a senhora acha que algumas IPDAs já com outras doutrinas São bem poucas, mas já estão se consertando Após o pronunciamento da diretoria da IPDA Pois se não se consertar o pastor dirigente Poderá ter que arcar com a consequência da rebeldia Deixou claro a nossa irmã Leia E essa pergunta aqui, amados Perguntaram A irmã Leia, acabei de ver uma cantora casada Três vezes, apoiando mudanças da IPDA Só de ver isso, já dá pra ter noção Do tipo de pessoa que quer mudanças na igreja Rebeldes e adúlteros Pois é, meu irmão Mas nós vamos ficar firmes No que aprendemos, disse Leia Miranda Porque Apocalipse 22, 15 deixa claro Ficarão de fora os feiticeiros Os adúlteros, os homicídios, os idólatras E todo o que ama e pratica mentira Então, os adúlteros que tem ciência Estão em segundo, terceiro casamento A Bíblia não aprova A Bíblia reprova Segundo, terceiro, quarto casamento Só há um E estão ligados um ao outro Até que a morte os separe Ah, mas não deu certo Não deu certo, vai orar Vai pagar preço pra Deus consertar Porque é mais fácil entrar em um novo relacionamento Do que pagar preço pelo antigo E você pode observar Que todo pastor que dá apoio A segundo, terceiro casamento São pastores que já estão vivenciando isso Estão vivendo o segundo, terceiro casamento E a Bíblia vai deixar bem claro Os adúlteros ficarão de fora Quer brigar? Briga com a palavra Eu não sou contra estudo nem teologia Mas cristamos na graça e no conhecimento Eu não sou contra as pessoas que já estão aqui Eu não estou ninguno Mas nunca mais está Eu não sou contra a bíblia